Oi gente, bem-vindos a mais uma abertura de caixa, o Boticário. Essa é a abertura de caixa do ciclo 9. Veio... Opa... Bolsinha. Veio... O meu perfume dos sonhos. O meu perfume dos... Elisée Blanc. Eu não tenho nenhum Elisée ainda, gente. Esse vai ser meu primeiro Elisée. E eu queria esse perfume já há um tempão. Vou fazer a resenha pra vocês lá no meu Instagram. Então me sigam no Instagram pra não perder a resenha. Kelly Flores Oficial. Nossa, eu tava querendo muito esse perfume, você não faz ideia. E veio... Amostrinhas do... Ai gente, que perfume aí? Ah tá. La Violette. Eu acho que eu já tenho a amostrinha desse perfume. E veio... O Mini Madeleine 862. Eu já fiz resenha desse perfume lá no meu Instagram pra vocês. Já tem resenha dele lá no meu Instagram. E o Max saindo ali. Esse aqui é o pequenininho. Esse aqui é o de 50? 30? 30 ml. E a notinha. Na verdade, o que eu tenho é o La Violette. Esse aqui é o La Violette. É da linha nova da OE. Não sei nem falar esse nome aqui. Flowers? Eu acho que é Flowers Eternals. Eu acho que é isso. Tô traduzindo aqui pro inglês. Nem sei se é isso, mas tudo bem. É diferente. Não vou sentir o cheiro desse La Violette. Esse é bom, gente. Esse La Violette. Ele é muito bom mesmo. Ele é bem floral, né? Essa linha da OE, ele é... É bem floral. O nome já diz. OE, se vocês quiserem me dar esse perfume aqui, eu aceito. É muito bom mesmo. La Violette. Gostei. Nem sei se é assim que fala, mas é muito bom. E é isso, gente. Se inscrevam no meu canal. Se você não é inscrito, dê like, ativa o sininho. Me siga no Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Me siga no Instagram pra não perder a resenha desse perfuminho aqui. E esse aqui já tem a resenha lá no meu Insta pra vocês. Kelly Flores Oficial. Beijo.